Música Pia Pia Boledia do Carro Tabese Pia Pia Boledia do Carro Tabese Na chaii pil li airs y ghar em a ja paradae tiy Na chaii pil li airs y ghar em a ja paradae tiy Kajá lhe mehar, choudi ráhaba sahar me Ráhaba sahar me, oh ráhaba sahar me Kajá lhe mehar, choudi ráhaba sahar me Cholha lhe mehar, choudi ráhaba sahar me Oye ba ta khai ba maja de, hava toh ke desi Na chahi kulare si gharaya ja paradesi Na chahi kulare si gharaya ja paradesi Balaki jai thani roja, karachi lhe te ttholi Hama ke na chahi saia, chayin wala choli Chayin wala choli, chayin wala choli Chayin wala choli O que é isso? PIA PIA BOLLE DIA NUK HOTA BESI NACHAI KULAR EASI GHAR E AJA PARADESI